Eu fico peitobado pelo choro Apaixonado quando do meu lado não tem ela Que a dia do dia peça parra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Dome, nome como estou de vez Apaixonado eu tô Quero fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem tipo uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem tipo uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem tipo uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem tipo uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Você vai frio ou não me importa Ele grita a guitarra Bota essa guitarra pra chorar, irmão Nada de garei Só quero meu bem Já ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó, sou o que se ela não vem Eu fico perturbado pelo chão, apaixonado Quando do meu lado não tem água Que a diálogia pisa para todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou patriota Tudo do forró Segura Eu quero ver 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 Eu quero ver